Música Depois me dei Mas eu já não levo a bem Eu te vi que era igual Eu não sei fazer depois sim Ou eu devido a só Já não há nada de novo Mas eu sou muito bom Música Eu sempre sinto E eu nunca aremei Música Amém. Amém. Amém.